Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então a parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. No vídeo anterior nós vimos a parte 1, que estabelece uma relação entre integrais e derivadas, né? Então nós vimos que um processo é o inverso do outro. E agora nós vamos utilizar, ou vamos apresentar para você, uma forma de você calcular integrais definidas sem você precisar passar por aquele cálculo exaustivo de limites, tá? O que nós vimos no vídeo de integrais definidas? Nós vimos o seguinte, que a integral definida, ela é definida via o limite de somas de Riemann. E esse procedimento, ele, em geral, ele é longo e difícil. Ele é uma coisa tão complicada de você fazer, e nós só calculamos, entre aspas ainda, né? Uma integral indefinida da função x² no intervalo de 0. Isso deu um terço para a gente, isso deu um terço para nós, quando nós, entre aspas, utilizamos limite. Quando nós utilizamos as somas de Riemann, né? E aplicamos o limite. E nem fizemos muitas contas ainda, né? Nem fizemos muitas aproximações. A segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, ele nos fornece um método que é extremamente simples e rápido para calcular integrais definidas, tá? Então, vamos ver qual que é esse procedimento. Então, vamos começar com uma função contínua definida no intervalo fechado AB para os reais. Então, essa é uma função contínua, ela tem que ser contínua, tá? Nesse intervalo aqui. Se não for contínua, já não funciona. E vamos pegar F maiúscula, também uma função no intervalo fechado AB, os reais, qualquer antiderivada dessa função F. O que eu quero dizer com antiderivada? É uma nova função, F maiúscula, cuja derivada é a função F minúscula. Ou seja, é uma função cuja derivada é a função F minúscula original. Neste caso, a integral definida de A até B da função FxDx, você calcula assim. Pega essa antiderivada, calcula ela no B, pega a mesma antiderivada, calcula no A e subtrai os dois resultados. Subtrai o primeiro resultado, o segundo resultado. Você olha para isso daqui e isso é algo relativamente inacreditável. Por que isso é inacreditável? Porque para você calcular uma integral definida, que até este momento você tinha que calcular usando limite, você não precisa mais fazer isso. Você não precisa passar pelo processo de limite. Não para funções contínuas. Quando a sua F, a função que você está integrando, ela é uma função contínua, você não precisa passar pelo processo de limite. Não precisa. O que você precisa fazer? Só uma coisinha. Encontrar uma antiderivada da F minúscula, calcular essa antiderivada no limitante superior da integral definida e subtrair dessa antiderivada calculada no limitante inferior. Fazendo essa diferença, você tem o valor dessa integral definida. Essa é uma relação extremamente forte e ela relaciona antiderivadas com integrais definidas. Lembra como que nós chamamos as antiderivadas? Em um dos vídeos nós definimos a antiderivada como sendo a integral indefinida. E aqui está a razão de por que é que ela era chamada de integral indefinida. Porque nós vamos utilizar ela para calcular integrais definidas. Está certo? Qual que é o outro charme desse resultado? Além de ser extremamente sucinto, ele é muito charmoso também, porque essa F, essa antiderivada que você vai pegar, você pode escolher ela. Lembra que você tem infinitas antiderivadas. Se você encontra uma antiderivada, você encontra todas somando constantes. Qualquer uma delas, você pode pegar como antiderivada e fazer os cálculos. Então você pode escolher qual? Aquela que mais te contém. É isso que esse resultado está falando. Outro fato surpreendente desse resultado é que só importa, para você calcular essa integral indefinida, você só precisa calcular a antiderivada nos extremos do intervalo. Tudo o que acontece entre o A e o B, isso não importa. Não importa. A única coisa que importa é o valor da antiderivada em cada um dos extremos do intervalo. É só ali que você precisa olhar. Ah, mas o que acontece no meio? Não importa. Para calcular a integral indefinida, não importa. Se você for pegar livros de cálculo, a maioria, ele utiliza esta notação aqui para escrever F de B menos F de A. É a antiderivada, risco vertical, em cima o limitante superior da integral, embaixo o limitante inferior da integral. E por isso, muitas vezes, o teorema fundamental do cálculo ele é reescrito da seguinte forma. A integral de A até B de F minúscula é a antiderivada calculada em B e calculada em A e feita a subtração. Então, esta notação aqui, ela é bastante utilizada. Aliás, eu não conheço em livro, praticamente, que não utiliza esta notação aqui. Às vezes, o cara usa um colchete aqui, às vezes ele usa dois colchetes, tanto faz, mas sempre aparece alguma coisa desse tipo aqui. Em algum dos vídeos anteriores, nós calculamos a área que ficava abaixo do gráfico da função x² no intervalo de 0 até 1, usando o limite. Foi esse vídeo que eu estava me referindo há pouco. O que nós descobrimos lá? Lá nós descobrimos, utilizando o limite, que essa área abaixo de x² no intervalo de 0 a 1, ela vale um terço, essa área. Esse procedimento levou um vídeo inteiro, etc. E tal, né? E agora nós podemos calcular isso de maneira bem mais simples. Uma antiderivada da x² é a x³ sub 3. Isso nós também já vimos em alguns vídeos anteriores. E, portanto, para calcular a integral definida de 0 a 1 de x², basta você pegar essa antiderivada e calcular ela no 1 e no 0. Calcula ela no 1, subtrai do valor dela do 0, então aqui vai ficar 1 terço, o 1, 1 elevado a 3 sobre 3, menos 0 elevado ao cubo sobre 3. Isso aqui dá 1 terço, isso aqui dá 0, então o resultado é 1 terço. Aqui deu exatamente aquilo que nós vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior não, em alguns vídeos anteriores. você não precisava ter pego essa antiderivada aqui, x³ sub 3. Você poderia ter pego qualquer antiderivada a partir dessa, somando uma constante. Qualquer antiderivada é obtida a partir dessa somar uma constante. Então, se você pegar qualquer antiderivada desse tipo, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Para você calcular essa integral definida aqui, de 0 a 1 de x², você pode pegar essa antiderivada, calcular ela no 1, calcular ela no 0. Se você calcular a 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 mais constante, a mesma constante, menos 0 ao cubo sobre 3 mais a mesma constante. Então, observe que essa constante, ela vai desaparecer com essa constante aqui, porque esses dois números são iguais, e é 1 menos o outro, então isso vai desaparecer. Isso aqui dá 0, 1 terço, 1 ao cubo sobre 3, fica 1 sobre 3. Então, essa integral aqui continua dando 1 terço. E esse é o charme, esse é o charme. Como você pode escolher a antiderivada, sempre escolha aquela antiderivada onde a constante é 0. O terreno fundamental do cálculo falou, você pode escolher qualquer uma. Então, vai, eu vou pegar aquela onde a constante que aparece aqui é a constante nula. Beleza, faz os cálculos, em geral é mais simples, e toca o bar. Tá? Vamos calcular agora a área abaixo do gráfico da x ao cubo também do intervalo de 0 a 1. Então, da mesma forma que nós fizemos antes, a área procurada ela é dada por essa integral aqui, integral de 0 a 1 e x ao cubo. Isso dá x ao cubo sobre 4. Uma antiderivada de x ao cubo é x ao cubo sobre 4. Vamos calcular a área abaixo, calcularmos 0 e subtrair os valores. Então, fica 1 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 4 sobre 4. Isso aqui dá 1 4. Isso é algo que você pode achar estranho, porque em geral as pessoas pensam que x ao cubo ela é maior que a x quadrada. O que acontece é que no intervalo 0 a 1 isso não é verdade. No intervalo 0 a 1 a x ao cubo ela é menor do que x quadrado. E aliás, elas são iguais no intervalo 0 a 1 elas são iguais no 0 e elas são iguais no 1. Em todos os valores entre 0 e 1 a x ao cubo é menor e como a x ao cubo é menor o gráfico dela está abaixo da x quadrado. Então, esse gráfico o gráfico em azul é a x ao cubo. O gráfico em vermelho é x quadrado. E você pode ver que o gráfico de azul está abaixo do gráfico em vermelho. Ou seja, a x ao cubo é menor que x quadrado. Então, a área limitada por esses dois gráficos da x ao cubo tem que ser menor do que a área limitada pelo x quadrado. Já que os o intervalo que eu estou utilizando aqui é o mesmo nos dois casos. Beleza? É claro que para x maior que 1 a brincadeira não é completamente de figura. Mas entre 0 e 1 isso acontece. Vamos determinar agora a área que está abaixo do gráfico da função cosseno no intervalo de 0 até π sobre 2. Nesse intervalo aqui, de 0 até π sobre 2, o gráfico do cosseno está acima do eixo x, ou seja, a função cosseno é positiva nesse intervalo, ou maior ou igual a 0. Então, a integral de 0 até π sobre 2 vai dar a área que eu preciso, vai dar a área que eu quero calcular aqui. O que eu preciso fazer para calcular essa integral definida aqui? Eu preciso encontrar uma antiderivada do cosseno, calcular ela no π sobre 2, calcular ela no 0 e subtrair o resultado. Uma antiderivada do cosseno é a função seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função seno, vou calcular a função seno no π sobre 2, vou calcular a função seno no 0 e vou subtrair esse resultado aqui. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, subtração da 1 e, portanto, esta área aqui é exatamente 1. Isso é lindo, isso é lindo, por quê? Sabe quanto que é π sobre 2? π é 3,14, né? Então, π sobre 2 é aproximadamente 1,57, segundo meus alunos, né? Então, se aqui é 1,57, 1 está mais ou menos aqui onde está a mãozinha, tá vendo? Então, o que você poderia fazer? Você poderia pegar e construir um quadrado aqui, ó, de lado 1. Percebeu aqui? Você pode construir esse quadrado. Qual é a área desse quadrado de lado 1? É 1. Então, a área desta região em azul aqui também é 1. Então, esta área aqui, ó, é a área de um quadrado de lado 1, né? Se você for tra... Eu devia ter traçado o gráfico aqui, devia ter traçado esse quadrado aqui de lado 1, mas você vai poder perceber que nesse quadrado de lado 1, além dessa área, um pedaço da área de azul, vai aparecer uma área em branco aqui em cima, né? E é a mesma... Você colaria esse recorte aqui, ó, cola lá e você tem o quadrado de lado 1. É basicamente isso que está dizendo aqui, tá? Bom, e para calcular a área que está entre o gráfico da cosseno e o eixo x, só que agora no intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2, ou seja, quanto que vale essa área aqui? Você vai observar o seguinte, a minha função cosseno, neste intervalo, a função cosseno é negativa. O gráfico está abaixo do eixo x. Então, como o a cosseno está abaixo do eixo x, ou seja, é uma função negativa, quando eu calcular a integral, isso vai me dar um número negativo. Bom, mas um número negativo não pode dar área. Então, como é que eu vou calcular essa área? Pegando o módulo do valor da integral, porque a integral, se você pegar essa parte aqui e refletir ela para cima, pegar o módulo dela, isso vai virar um número positivo. Não sei se você percebeu, mas essa área aqui é a mesma que essa área aqui. É a mesma de 3π sobre 2 até 5π sobre 2. É a mesma área. A área é a mesma por causa da simetria da função cosseno. Então, calcular essa área, você calcula essa integral definida aqui, você calcula essa integral definida, pega o resultado e pega o módulo. Isso vai dar exatamente a área dessa região aqui em azul claro. De novo, uma antiderivada da cosseno é a função c. Vou calcular ela nos extremos aqui do nosso intervalo de integração, que é de π sobre 2 até 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos, qual que é? Eu falei? Seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos, seno de π sobre 2 é 1. Então, fica menos 1, menos 1, menos 2. Então, a área dessa figura aqui não é menos 2, é o módulo de menos 2. módulo de menos 2 é 2. Isso faz um certo sentido porque o que nós acabamos de calcular? Nós acabamos de calcular essa área aqui, está vendo? Essa área deu 1. Essa área aqui de baixo parece que é duas vezes essa área aqui. E de fato é, por causa da simetria da função cosseno. E menos π sobre 2 até π, eu teria essa pequena área aqui, desse lado, do lado esquerdo da reta vertical que passa em π. E essa outra área aqui do lado direito é o dobro, também tem área valendo 1. Então, se você olhar do ponto de vista geométrico, faz até sentido essa área aqui ser 2. Agora, vamos a um outro exemplo, ou melhor, vamos a uma observação. O que nós vimos no vídeo de integrais definidas? Se você calcular a integral definida de uma função positiva, o resultado da integração é um número positivo. Isso nós vimos lá. Então, nesse caso aqui, a integral de menos 2 até 3 de 1 sobre x² é maior que 0. Por que isso é maior que 0? Olha, porque 1 sobre x² é um número positivo, sempre é uma coisa positiva. Independente do x ser positivo ou negativo, quando você eleva ao quadrado, você tem uma coisa positiva. 1 sobre uma coisa positiva continua sendo positiva. Lembrando que essa função aqui não está definida no zero. Se você aplicar o termo fundamental do cálculo para essa função aqui, o que você vai obter? Isso aqui é a mesma coisa que a integral de x elevado a menos 2, porque 1 sobre x² é x elevado a menos 2. Como é que você calcula uma antiderivada de x elevado a menos 2? Soma 1 ao expoente e divide pelo expoente resultante. Então, ficaria x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Isso você pode escrever como menos x elevado a menos 1. Nós vamos calcular isso em 3, vamos calcular isso no menos 2 e vamos subtrair. Então, vai ficar menos 1 sobre x calculado de menos 2 até 3. Se eu calcular no 3, vai ficar menos 1 terço, se eu calcular no menos 2, vai ficar menos 1 sobre menos 2. Isso aqui, esse menos vai cortar com esse menos aqui, vai ficar menos 1 terço menos 1 meio, isso vai me dar menos 5 sextos. Está certo? Então, voltando aqui, parece que foi meio rápido isso aqui, uma antiderivada de x a menos 2 é menos x elevado a menos 1. eu somei 1 no expoente, somei 1 no expoente, obtive menos 1 e dividi por menos 1. Só que dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, fica isso daqui. Agora, voltando à fração, x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Esse menos não tem, né? E eu vou calcular isso no 3 e vou calcular isso no menos 2. No lugar do x, eu coloco 3, no lugar do x, eu coloco menos 2 e faço a subtração. Então, aqui vai ficar, quando eu substituir por 3 vai ficar menos 1 terço, menos, vem dar o termo que eu coloco no metade. Pego menos 1 sobre x e calculo no menos 2. Dá isso daqui. Esse menos vai cancelar com esse menos, vai ficar menos 1 terço menos 1 meio que vai dar menos 5 sextos. E aí você tem um problema. Algo deu errado. Por que que algo deu errado? Porque, pelo que nós vimos, a integral definida de uma função positiva tem que ser um número positivo. quando nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, nós encontramos um número negativo. Então, isso está errado. Alguma coisa nós fizemos que nós não poderíamos ter feito. E o que é que foi essa coisa que nós fizemos que não deveríamos ter feito? Nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo numa função que não é contínua no intervalo de integração. E eu falei para você na classe. Dá uma olhada. Volta no vídeo e dá uma olhada. Eu falei, um fato importante é a função que você vai integrar ser uma função contínua no intervalo. Essa função contínua, 1 sobre x², ela não é contínua no intervalo de menos 2 até 3. Ela não é contínua no zero. Como ela não é contínua no zero, eu não posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, isso que eu fiz aqui, eu não deveria ter feito. Se eu quiser calcular essa integral, infelizmente, ou eu separo ela em duas partes, ou então eu não aplique limite. O teorema fundamental do cálculo não dá porque a função não é contínua. Agora, a integral de zero a 3 de x² menos 6x, aí você pode aplicar o termo fundamental do cálculo porque um polinômio sempre é uma função contínua. Aqui nós não temos um polinômio, aqui nós temos uma função racional e aí tem que tomar cuidado. Se eu quisesse aqui calcular a integral de 2 até 3, aí eu poderia calcular usando o termo fundamental do cálculo porque nesse intervalo a 1 sobre x² não é contínua. E o intervalo de integração tem o zero, então você não pode aplicar o termo fundamental do cálculo, a segunda parte, porque ela não vai ser contínua. Se você pegar um intervalo de integração que não contenha o zero, você pode aplicar tranquilamente, que é o caso que acontece aqui. Essa função polinomial aqui, x³ menos 6x, ela é contínua na reta inteira, em particular ela é contínua de 0 a 3. O que eu faço para encontrar essa integral definida aqui? Eu calculo uma antiderivada dessa função. Qual que seria uma antiderivada? x⁴ sobre 4 menos x² sobre 2. É isso aqui. Menos 6x² sobre 2. Isso eu vou calcular de 0 a 3. Substituo, no lugar do x eu coloco 3, menos a substituição de x por 0. Essa parte aqui eu vou zerar, essa parte vai zerar, e vai sobrar só isso daqui, 3⁴ dá 81, vezes 1⁴, 81 sobre 4. 3², 9, vezes 3, 27. Então, menos 27, aqui dá 0, aqui dá 0, então dá menos 6,75. Aí você fala assim, mas como que uma integral deu um número negativo? O que tem? Uma integral definida pode dar um número negativo. A área é que não pode dar um número negativo. E algumas áreas, quer dizer, várias funções positivas são calculadas via integral. Mas a integral definida pode dar tranquilamente um número negativo. Para nós não acertarmos no vídeo, mais um exemplo trivial, tranquilo. trivial é uma palavra forte, mas uma integral que não é tão difícil assim, uma integral de uma polinomial. 2x³, integral de 0 a 2, de 2x³ menos 6x, muito parecida. O que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou encontrar uma antiderivada, vou calcular no 2, vou calcular no 0 e vou fazer a subtração. Então, dá isso daqui. Uma antiderivada de 2x³, 2, que multiplica x⁴ sobre 4, uma antiderivada de 6x, é 6x² sobre 2. Isso eu vou calcular no 2, vou calcular no 0 e vou fazer a subtração. Antes de fazer a substituição por 0 e por 2, eu faço a higiene e esse 2 aqui corta com o 4, vai ficar só o meio. Esse 6 vai cortar com o 2, vai ficar 3. E agora sim, eu vou fazer a substituição. Como isso aqui é um polinômio, como isso aqui é um polinômio, eu não preciso avaliar ele por 0. Por ser um polinômio, já vai 0. Então, eu só preciso avaliar o que acontece com o 2. Então, eu venho aqui na minha função, na antiderivada, substituo o x por 2, faço as contas e encontro menos 4. Bom, com isso, nós encerramos esse vídeo sobre teorema fundamental do cálculo na parte 2. O que vem na sequência são aplicações desse teorema, dessa parte do teorema fundamental do cálculo. E uma das aplicações é o uso de integral definida para calcular energia produzida através ou por meio de energia solar. Beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.